Colegas, aqui é Martins, vice-presidente de política de classe aqui da Anfip. Estou aqui para conclamar, incentivar a participação de todos no encontro da Anfip que vai acontecer de 27 a 29 de maio em Aracaju, aquela bela cidade onde a gente vai ter oportunidade de, além de nos encontrar, discutir todos esses problemas que se apresentam para a categoria. Nós viemos lá.